Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Pedro Lopes, instrutor de perentecado na MusicDot, a melhor plataforma de ensino de música online. Estamos aqui para mais um review, mais um review da Cássio, desse super piano aqui, PX870, que é um piano sensacional, e eu vou te mostrar porquê durante esse review, porque tem muita coisa legal nele. Primeira coisa, antes da gente começar, aquele recado especial, aquele agradecimento, na verdade, especial até a Classcenter, que foi quem enviou esse piano aqui para a gente, e também o PX360, que eu já fiz o review e você acompanha aqui no card o review dele. Então, muito obrigado a equipe da Tecla Center, e lembrando, você que já assistiu outro review já sabe, para você poder comprar esse piano aqui, caso você goste, eu tenho certeza que você vai gostar, você pode usar o link que está aqui na descrição, porque daí você vai ter desconto usando o nosso link, tá? Então aproveita, porque realmente vale a pena, é um piano muito legal e vai estar com preço bem acessível. Antes da gente ouvir um pouquinho dos sons desse piano, então, eu quero te falar sobre algumas características sensacionais. A primeira é o acabamento do piano, que é simplesmente muito legal, muito bonito. A gente não encontra um piano com acabamento tão legal nesse valor, então a Casso, mais uma vez, acertando muito no custo-benefício, tá? É um móvel super legal, você vai ver que tem uma tampa aqui que abre e fecha, o seu piano fica sempre guardadinho. Enfim, a qualidade do móvel fica bem aparente, e é claro, junto com o móvel vem caixas de som super potentes, são duas caixas de 20 watts, inclusive tem aquele sistema de falantes que vem pra você, vão pra cima e vão pra baixo, então realmente ele amplifica bastante o som e ele joga o som pra sala inteira, o volume dele no máximo é muito alto, realmente sobrepõe qualquer voz, então pra estudo com certeza você não vai precisar de tudo isso. Você já tá vendo aqui que ele tem essa estantezinha de partitura, que vem com ele, que já é bem fixa, bem legal, inclusive ela tem também um risquinho aqui que eu vou te mostrar, uma madeirinha que ajuda a segurar o livro, ajuda a segurar a partitura. Se fosse pra falar alguma coisa, eu diria que eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais alta, mas a largura dela é muito interessante, dá pra colocar um livro aqui tranquilamente, né? O piano já vem de fábrica com a pedaleira tripla, e essa pedaleira já é embutida, tá? No sistema aqui do piano, então fica super firme, são pedais bem legais, que são bem parecidos mesmo com o piano de cauda, aliás, tudo nesse piano é feito pra parecer um piano de cauda, inclusive as teclas, tá? As teclas, além de tudo aquilo que a gente já sabe, que tem aquela ranhura que a Cassio sempre coloca, né, pra imitar o ébano e o marfim, são teclas realmente bem diferenciadas, porque elas têm aquele sensor triplo, que ajuda muito você a tocar com bastante velocidade, ou seja, imita bem como é realmente um piano de cauda, além daquele peso progressivo também, né? Então, quem já sabe, todo piano com teclas de piano, que é um pouquinho mais legal, já tem esse sistema de teclas no grave um pouco mais pesadas, e conforme vai indo pro agudo, vai ficando mais leve, como é num piano de verdade, por causa do tamanho das cordas, o tamanho dos martelos e tudo mais. Ou seja, é realmente um preciosismo muito grande aqui. Uma coisa interessante é que eu fiz o review do PX360, já fiz do PX160 também, né? Mas eu nunca tinha tido a experiência de ter mais de um desses pianos comigo ao mesmo tempo, pra eu poder experimentar. Então, foi muito legal dessa vez que a tecla Center mandou o PX360 e o 870, que pela primeira vez eu pude comparar a qualidade das teclas. Eu achava que era a mesma tecla, e não é. Você percebe nitidamente que essa tecla aqui é superior, provavelmente por causa desse esquema do sensor triplo. Então, o rebote dela é mais interessante, a altura dela é um pouquinho mais alta, ela não é tão profunda, o que, como eu tô falando sempre, imita ainda mais um piano de cauda. Antes da gente falar de mais coisas, vamos para os nossos 19 timbres que nós temos aqui. Eu vou passar alguns com um pouco mais de tranquilidade aqui, e outros eu vou passar rapidinho, só pra você conhecer. Esses 19 timbres são aqueles essenciais, então, de piano, piano elétrico, strings, um órgão, a gente tem aqui um baixo, são coisas bem básicas, mas com bastante qualidade. Então, vamos pro piano número 1 aqui, que é o Concert Ramp Piano. Concert Ramp Piano Vou deixar suando, ó. Ouve essa ressonância do piano. Enquanto eu seguro o pedal, vai indo. Eu vou cortar, porque senão a gente não acaba nunca esse pedaço, mas veja que preciosismo que é esse timbre de piano. É um piano realmente com muito detalhe, tem todas aquelas coisas que eu sempre falo de ressonância, dos agudos sem o abafador, e depois, a partir de um determinado momento, tem o abafador, como era um piano de verdade. Enfim, eu vou ler aqui o que tem no simulador acústico dele, conforme o manual. Ele fala da ressonância de sustentação, a ativação ou desativação do ruído do pedal, certo? A resposta dos martelos, então tem o ruído do martelo, a ressonância das cordas, o simulador de tampa harmônica, então se está aberto, se está fechado, mais ou menos. O simulador de som ao soltar a tecla e também ao pressionar a tecla. Ou seja, é muito detalhezinho que talvez você nem esteja percebendo aí, porque o objetivo não é que você consiga ouvir uma dessas coisas separada da outra. É justamente que no conjunto inteiro, isso soe muito bonito e muito próximo de um piano. Fora o fato de que a gente tem 256 vozes de polifonia. Ou seja, você pode segurar o pedal aqui, tocar o que você quiser com a ressonância no máximo, que você não vai estourar a polifonia de jeito nenhum. Vou passar então para os próximos timbres aqui. A gente tem também o grand piano mellow, que é aquele mais fechado, né? Eu não estou usando o pedal de uma corda, tá? É simplesmente ele é assim mais fechadinho. Daí a gente tem o bright, que é o outro oposto, ele bem agudão. Certo? Mas você vê que todos bem interessantes. Eu particularmente, eu acho engraçado que algumas marcas colocam essas diferenças de piano. Eu sempre fico no concert, independente do estilo que eu estou tocando, que eu gosto mais. Bom, daí ainda tem outras três variedades que não são daí tão minuciosas assim, que é o modern. É um pouco mais comprimido, né? A gente percebe. O rock, que daí é mais próximo desse bright, né? Ele é ainda mais agressivo, porque ele também é bem comprimido. E o jazz, piano. E por aí vai. Mas uma vez, como eu estou dizendo, eu costumo tocar bastante jazz e eu prefiro usar o concert para fazer esse tipo de coisa. Na parte de electric piano, a gente tem dois logo aqui de cara, tá? E daí, já tem esse som aqui bem interessante. É um holds, né? A gente percebe, ó. Tem um agudo bom. Percebe que ele tem essa diferença, essa nuance. O número dois aqui, ele já tem um pouquinho mais de brilho, né? Um pouquinho mais de bell, que a gente fala mesmo. Ele já vem um pouquinho mais metálico, né? Ó, gravão legal. Você vê que ele é bem detalhista mesmo. O legal é que você ainda tem a opção de adicionar alguns efeitos. Então, tem alguns reverbs diferentes, quatro reverbs. E no caso aqui, por exemplo, de um electric piano, eu gosto de colocar um chorus. Vou colocar um pouquinho exagerado, ó. Tem até um pouco mais, se você quiser, ó. Ou sem. Bem limpão, né? Então, tem um outro efeito aqui que você consegue trabalhar. Eles falam também que tem um DSP, que seriam aqueles outros efeitos vários que você poderia adicionar, mas, na verdade, ou ele já vem no timbre ou você não consegue mexer. A gente, partindo em frente, tem um FM piano, que é bem bonito também. Tem aquele Sixty electric piano da Cassio, que é, na verdade, um Whirly, né? E que é um dos timbres que eu mais gosto aqui da Cassio. Bem legal. Deixa eu começar a entrar em umas coisas um pouco mais eruditas aqui. O cravo, por exemplo. Na mesma tecla, a gente tem o vibrafone. Você vê que todos os timbres têm uma qualidade realmente diferenciada aqui e tem um release grande, né? Daí a gente entra numa parte que eu gosto muito, que é de strings. A gente também tem duas variedades. Um, mais meloso, né? Esse daqui com um ataque mais lento, né? Bem bonito. O número dois daí com mais ataque, né? Então ele já é mais agressivo. A gente entra depois no pipe organ, que é aquele órgão mais litúrgico, né? É de igreja. O jazz organ, que eu particularmente é o timbre que eu menos gostei aqui. Talvez que eu use bastante, né? E justamente ele tem um vibrato meio exagerado. Mas dá pra você usar, pra você brincar. A gente sabe também que esse tipo de teclado com tecla de piano ideia nem é você usar muito esses órgãos, né? Daí elétrico e órgão, nós temos dois. Como se fosse um drawbar mais aberto aqui. Você percebe que ele tem também uma imitação de Leslie meio fraquinha, mas tem. E o elétrico e dois, que daí já é mais um gospel órgão, né? E o último timbre aqui que a gente tem é um bass, que na verdade é um baixo acústico, que ele vai diretamente pra sua mão esquerda. Ele já explita o teclado num determinado lugar aqui, que pelo que eu vi, não permite a edição desse split point, tá? Tá aqui na esquerda. Também não é um problema não ter essa edição, porque quando você tá num piano você não precisa ir muito além, né? Porque já tem bastante tecla. Ele vai pegar o último timbre que você tinha usado e vai splitar. Então no caso aqui era o órgão, né? Que tinha tocado e vai ficar aqui, ó. Certo? Então o único timbre, na verdade, que você consegue usar como split é esse de baixo. Isso a gente já vê desde os pianos básicos da Castle. Toda a linha PX, PX 160, geralmente é assim, né? Tem só um timbre de baixo. Eu sinto falta, por exemplo, de um timbre de electric bass, né? De um baixo elétrico pra você também poder fazer esse tipo de coisa. Mas aqui eu entendo que a proposta desse piano é realmente atender um público um pouco mais erudito. Um pouco mais pianista mesmo. Então, na verdade, provavelmente a pessoa vai pouco usar esse baixo. Então eles acabaram não adicionando mais nenhuma outra coisa. Pra você que tá curtindo esse vídeo, então dá aquele like, né? Ajuda a gente a divulgar esse vídeo também. Ajuda a gente a fazer mais que o like sempre dá uma animada. E não esquece que aqui também eu vou deixar no card a playlist com vários outros reviews, inclusive do PX 360, PX 160, outros pianos que a gente já fez por aqui. O que ele faz também é a possibilidade aqui de você trabalhar com o dual voice, né? De estratificação de som como você vai ver no manual. aqui você tem que selecionar uma função aqui numa tecla de dual voice e colocar então os dois timbres que você quer. Dá pra perceber que também eu tenho muita liberdade aqui de fazer sons fortes, sons fracos, realmente o range aqui, né? A possibilidade que a gente tem de trabalhar com bastante força, com pouca força e cada coisa tem uma nuance, é bem grande. Então você só não consegue fazer o dual voice e o split voice ao mesmo tempo, tá? Mas você tem essas duas possibilidades, sendo também que no dual voice você tem a possibilidade de diminuir o volume daquele segundo timbre, tá? Então não vai ficar necessariamente sempre aqui tão na cara. Agora que a gente já passou por todos os timbres aqui do teclado, eu vou falar sobre algumas outras coisas que eu acho interessantes e outras nem tanto. A minha primeira crítica já é uma coisa constante aqui no canal que eu sempre falo desses pianos digitais, não é exclusividade da Casio, não é exclusividade do PX870, mas o fato de as funções estarem todas nas teclas, então eu tenho que apertar Function e daí alguma tecla aqui pra acontecer, pra mim dificulta muito. O que que isso quer dizer? Eu percebo realmente que quando eles montam esse tipo de piano, eles montam pra você não mexer, tá? A ideia é realmente assim, entregar para aquele usuário que não gosta de mexer em nada, o teclado mais simples possível, porque você vai ter pouquíssimos botões. Eu vou mostrar aqui pra você a parte de botões, são poucas coisas que você tem acesso aqui. Todo o resto é Function com alguma tecla. Então se você pretende colocar chorus, colocar reverb, se você quer, enfim, trocar a afinação do piano, você tem como trocar afinação, você tem como trocar temperamento, você tem como fazer transpose, tudo isso, você tem que decorar qual que é a tecla, porque não está nem escrito aqui, tá? Você tem que decorar pelo manual como fazer. Sendo muito sincero, durante a preparação do review, algumas coisas que eu fui fazer aqui, eu mesmo me perdi e eu tive que desligar o piano para resetar as configurações para voltar de novo, porque eu acabei mexendo na oitava, que não era uma coisa que eu queria, enfim. Então realmente é algo assim, se você pretende mexer em muita coisa, ah, eu quero sempre tocar com holds com chorus, por exemplo, ou você decora ou senão você vai ter esse problema. Uma coisa que eu percebi e que eles falam também é que você tem a possibilidade de ligar um salvamento de algumas coisas. Então como você pode editar, por exemplo, a resposta do martelo, a resposta da ressonância, a abertura da tampa do piano e também a sua resposta ao toque, que são três mais a desligada, como você pode editar tudo isso, você pode deixar salvo. Você não tem nenhum botão de salvar, você simplesmente diz para o piano que a última coisa que você fez você quer que fique salvo. Então pode ajudar um pouco, mas por outro lado você não consegue, por exemplo, fazer isso que eu falei, de pegar o holds e sempre deixar com chorus. Isso você não consegue fazer. Ou você pode deixar o chorus sempre no nível 4 e daí todos os timbres vão estar com chorus. Ou seja, não é para você ficar mexendo, acho que deu para entender. Esse piano é para aquela pessoa que quer ligar e sair tocando, porque ele tem caixa de som, tem pedal, tem tecla, super timbre de piano, sai tocando, pronto. É isso. O resto é uma outra coisinha ali para poder deixar interessante. Estruturalmente aqui, a gente tem também a saída USB, aquela para você ligar no computador e poder usar ele como um controlador. Você tem a entrada USB para você ligar um pendrive, eu já vou falar daqui a pouco como que a gente pode usar isso. A gente tem duas saídas de fone de ouvido que ficam aqui embaixo do piano, que embora o acesso não seja tão simples assim, mas é legal porque deixa o design bem clean, né? Então são duas saídas de fone. Um detalhe importante só é que essas saídas de fone são P10, que é aquele maiorzinho, tá? Então se você for usar um fone comum, até como esse que eu estou usando aqui durante o review, eu precisei usar aquele adaptador P2-P10. Cuidado! Eles colocam como fone e output. Pelo que eu percebi aqui, é como se fosse um output de um CTK simples, que não tem LR. Então não é porque tem duas saídas de fone que é LR, tá? Simplesmente são duas saídas estéreo. Então você, para usar esse teclado aqui, esse piano plugado em uma mesa de som, o ideal é você usar um cabo em Y, que eu já falei aqui diversas vezes, e além disso, você vir aqui na configuração e usar a configuração de fone de ouvido, porque tem uma configuração específica para a caixa de som e uma configuração específica para quando você está usando o fone e faz muita diferença. Eu espero que esteja dando para ouvir bem aqui como que funciona ele ligado, né? Eu estou plugando ele para você poder ouvir o máximo de qualidade do piano, mas as caixas também são bem interessantes. A última conexão é aquela, logicamente, para você colocar o pedal, né? Essa pedaleira tripla que vem com ele. E tem um detalhe interessante que eu não tinha falado antes, que o pedal de sustain, ele faz a função de meio pedal. Para você que não sabe o que é isso, veja só a diferença. Eu vou ativar o pedal inteiro e agora eu vou tocar o mesmo acorde, estou soltando, tá vendo? Só que com meio pedal, ó. Ó, que diferente, ó. Sem o pedal, ele é hiper curto. Com meio pedal, ó, aos pouquinhos ele vai aumentando esse, como era um piano de verdade, certo? Então isso, para quem é pianista profissional, em especial quem toca muito erudito, isso tudo faz muita diferença. Como todo piano de estudo também, a gente tem aqui o nosso metrônomo, certo? Bem legal, bem interessante. você tem aqui uma sessão aqui dedicada de teclas, daí sim está impresso aqui quais são para você poder colocar a velocidade do metrônomo na forma como você quiser, tá? Então dá para você estudar, dá para você mudar a fórmula de compasso. Mais uma vez, por exemplo, mudar a fórmula de compasso não é uma coisa simples, tá? Você tem que ler no manual como é que se faz isso, porque geralmente aqui as coisas, o que está à mão é só a mudança realmente da velocidade. Uma das funções que você vai ver mais a Cássio falando sobre esse piano é sobre a parte das músicas, né? A livraria de músicas que tem aqui internamente. Então tem duas coisas interessantes que a gente não vê em todos os pianos. O primeiro que são 60 músicas em mídia aqui embutidas que você pode ouvir quando você quiser. Então são músicas de piano mesmo, são 60 músicas de piano daquelas mais tradicionais do repertório erudito pianístico. Eu não vi se tem a partitura, eu acredito que ela deve estar disponível no Chordana Play, tá? Porque ele também trabalha junto com o aplicativo. Eu não falo muito do Chordana porque você necessariamente vai ter que ligar um celular, você vai ter que ligar um tablet. Eu não acho uma coisa das mais práticas, em especial quando a gente está falando de um piano desse que tem a intenção de ser o mais prático possível. Mas enfim, se você quiser usar você consegue fazer ali dual voices, split voices, você consegue mexer em coisas de uma forma um pouco mais simples do que aqui pelas teclas. Mas você tem que sempre estar plugado ali no seu celular, no seu tablet. Mas, então, a gente tem aqui essas 60 músicas, eu vou dar play em uma delas para você poder ouvir. Certo? Todo mundo conhece. Você pode ir passando aqui várias músicas. todas essas músicas têm a mão esquerda e a mão direita gravadas em separado. Então, o que eles falam é que você pode treinar essas 60 músicas, primeiro com uma mão, depois com a outra, o teclado completa para você. Todas essas músicas também você consegue mexer na velocidade, enfim, é um midi que você pode estudar junto e pode ser interessante. Além disso, você ainda pode baixar mais outras 10 músicas, pelo que eu entendi, acho que tem no site da Cassio algumas possibilidades, ou mesmo usar esse gravador midi dele aqui para você poder tocar um midi pelo pendrive. Então, essa é uma das funções do pendrive. Você tem um midi ali, ele vai usar esse gravador dele para isso. Ainda falando sobre o midi, ele tem um gravador interno de uma música. Você só pode executar uma música. Então, não tem como salvar várias. são mais ou menos 5 mil notas que dá para você gravar uma música tranquilamente e te permite trabalhar também com a gravação da mão esquerda e da mão direita, ou seja, duas pistas. Só que o interessante é que você consegue justamente fazer dois instrumentos caso você queira. Então, eu gravei uma coisinha aqui super simples, mas só para você poder ouvir. Eu gravei um piano e um strings aqui. uma brincadeira rápida aqui mesmo. Então, tem esse sequência interno, só cuidado que você só vai poder gravar uma coisa por vez se não apaga tudo. A outra coisa que tem que é muito interessante, mas que daí também é para a galera um pouco mais intermediária para avançada, é a parte de concert play. o que que é isso? São concertos gravados em áudio. Então, são dez músicas que tem aqui que você, são também esses concertos super famosos que você encontra a partitura em diversos lugares, você pode ver o nome desses concertos aqui também no manual, tudo para você poder procurar a partitura, mas não é difícil de encontrar. E você pode simplesmente treinar junto com uma orquestra de verdade aqui. Então, é bem interessante, a qualidade de som é muito boa, eu vou te mostrar para você até ouvir a diferença entre a qualidade de um midi e de um wav, de uma gravação de verdade. Ouve só o que que a gente tem aqui, para perceber nitidamente que não é midi. Então, são dez músicas, ó. E o que que é legal? Você pode, então, uma vez que você aprendeu, desabilitar o piano e você toca em cima dessa gravação super legal aqui, outra coisa que você pode fazer é estudar também só a mão esquerda ou só a mão direita. Então, dessas mesmas dez gravações, eles têm também a versão em midi para você poder daí estudar uma mão ou outra porque com o áudio você não conseguiria zerar uma mão ou zerar outra, né? Então, tem também esse esquema aqui, mas são só dez músicas pré-selecionadas, não tem como você colocar mais. Dentro desse gravador de áudio, na verdade, a gente tem aqui um áudio rack também. Então, você também pode gravar as suas performances aqui e daí com muito mais tempo, com mais qualidade, né? Para você poder exportar em áudio. Só que como que funciona? Você vai exportar, na verdade, em UAV, tá? Que é um formato específico de áudio que funciona nos CDs, enfim, em qualquer computador. Você vai ter que espetar daí o pendrive. Então, mais uma vez, o pendrive vai ser importante. Por que do pendrive? Porque ele não tem uma memória interna que suporte gravar um dado tão pesado como é o áudio, tá? Então, você precisa estar lá com o pendrive colocado, ele soa um pendrive até de 32 gigas e você consegue gravar 99 músicas nesse pendrive. Então, você pode, você está com uma ideia legal, quer gravar já em áudio para já mandar para as pessoas, tranquilamente, você pode gravar, digamos, um CD aqui e mandar para a galera e vai estar ótimo, a qualidade vai ser super bonita. A última função que ele tem aqui que você pode querer usar é aquela de do it, né? Para você poder tocar duas pessoas ao mesmo tempo no mesmo piano, ele explica o piano no meio, é o mesmo range de piano, as mesmas notas para os dois lados. O pedal de sustento, o pedal da direita, na verdade, passa a ser o sustento de quem está do lado direito e o da esquerda o sustento de quem está do lado esquerdo. Isso é interessante para quem, de repente, vai dar uma aula ou alguma coisa assim, tá? Então, pode ser interessante para você. Um último detalhe que é importante a gente atentar é que ele é um teclado que pesa 34 quilos porque ele vem com móvel de madeira e é madeira, é MDF mesmo. Quando você está montando, você vê. Aliás, montá-lo não é difícil, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. você tem que ler o manual, não tenta montar sozinho. Eu tentei fazer isso e eu precisei voltar e desmontar ele porque eu fiz as coisas fora de ordem. Então, não é complicado, mas tem que ler esse manual que vem com ele. Vamos lá, vamos vir à conclusão, então. A primeira coisa que eu quero que você saiba é um piano que vale o preço. Então, ele está na faixa de R$4,000, R$5,000. Na tecla Center você vai ter o desconto no link aqui da descrição, certo? Mas, realmente, ele vale porque as teclas são muito boas, o timbre de piano é muito bom, as caixas de som são bem fortes, realmente, talvez um pouco grave demais para o meu gosto, mas, tranquilamente, eu estudaria com ele facilmente. O móvel é muito bom, a parte de partitura é muito boa, os pedais funcionam super bem, ou seja, para quem está procurando um piano, essa realmente é uma excelente opção. Mesmo para você que toca erudito, que está começando a estudar erudito, que está precisando de um piano digital, aqui está uma ótima solução. A contrapartida, como eu falei já, você já deve ter entendido, é que ele não é um piano para quem pretende usar diversos timbres, diversos recursos, ele não tem isso, né? A ideia dele, basicamente, é ser um piano. É como se fosse um piano de armário que você comprou na sua casa. Ou melhor, ele imita mais um piano de cauda, né? Mas é como se tivesse comprado um piano de armário que você vai deixar ali encostado, não é para você ficar transportando ele, tá? Por isso, tudo aqui é parafusado, entendeu? Então, não é para você ficar levando ele para apresentações e nada do gênero, ele pesa 34 quilos, nem dá para fazer isso direito. A ideia é você ter um piano na sua casa para estudar piano. Ah, mas ele tem os outros timbres. É, os outros timbres é para você dar uma brincada, mas não é o foco. Isso que eu quero que fique bem na sua cabeça, que assim, se você pretende comprar esse piano, é para você que quer ter um piano. Ah, ganhei de brinde alguns outros timbres. Ah, ganhei de brinde aqui uns mids. Mas, pensa que assim, ou é um piano sem nada, ou é esse, tá? Ele não se compara um PX360 em relação a recursos, ele não tem ritmos, ele não tem opções de edição de áudio, de timbres, né? Ele não tem diversos timbres, não se compara um PX5S nem de longe, que é um teclado de palco, tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem um sentido muito específico e para esse sentido ele atende muito bem, tá? Então, eu teria com certeza um desses na minha casa para estudar, porque realmente assim, é aquela coisa, abriu, ligou, saiu tocando com o super som. É isso que ele vai te entregar. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder todos os novos reviews que vão aparecer em breve. Teremos aqui mais enviados pela tecla Center, enviados pela Cassio, pela Roland, então fique atento ao nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!